E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e pessoal no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como copiar o seu link do perfil aqui do Twitter. Então já quero pedir para você já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações, porque assim que eu postar um vídeo novo você vai ser um dos primeiros a ser notificado aqui pessoal. Para você estar copiando o link do seu perfil do Twitter é bem simples, você vai atualizar o seu aplicativo do Twitter para a última versão, em seguida você vai entrar no seu perfil aqui do Twitter tá pessoal. E aqui no seu perfil do Twitter o que você vai fazer, o seu vai ficar aqui igual o meu tá, e você vai vir e vai clicar nos três pontinhos aqui em cima tá pessoal. Se você estiver no iOS, eu não sei se o passo a passo deve ser o mesmo tá, acho que deve mudar, não sei. Esse tutorial aqui é para todos os celulares Android, podem ficar tranquilos, não importa qual versão é o seu Android, o passo a passo é o mesmo tá. Então você vai clicar aqui nos três pontinhos aqui em cima tá, e você clicando nos três pontinhos aqui em cima, podem notar que ele já deu para a gente aqui algumas opções, e a gente vai vir pessoal e vai clicar aqui em compartilhar, na primeira opção tá. Então você vai clicar aqui em compartilhar, e você clicando em compartilhar pode ver aqui que ele vai dar para a gente aqui algumas opções, e o que você vai fazer aqui agora? Você pode escolher uma das redes sociais para enviar para seus amigos em grupos tá, ou você pode copiar o URL para você estar podendo enviar para quem você quiser. Então a gente clica aqui em copiar o URL, e clicando em copiar o URL, assim você vai estar com o seu link do perfil do Twitter, e você poderá colocar onde você quiser, ou enviar para quem você quiser, que vai cair diretamente aqui no teu perfil. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, se gostou curte, compartilhe, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para estar dando aquela força aqui para a gente, e estar incentivando a gente a trazer mais vídeos como estes aqui para vocês. . .